Quando você entra na casa high-tech aqui de Casa Corpará, você já chega no living do jovem empresário. Quem é esse jovem empresário, Fábio? Bom, esse jovem empresário é uma pessoa em torno dos 40 anos, bem sucedido, que gosta de receber os amigos. E ele, como viaja muito, buscou essa inspiração nos lofts americanos. Por isso essa estrutura metálica ao fundo e esses briques, que são esses tijolos aparentes. Mas isso aqui não é tijolo de verdade, não, né? Não, nós utilizamos justamente a tecnologia do papel de parede atual, com essa sensação de 3D tão bem feita, que dá esse visual bem real, realmente, do tijolo. Ali em cima é uma estrutura metálica de verdade? Não, nessa daí entram vários cenários, né? Como nós estamos numa estrutura que nós podemos suportar muito peso, essa parede, nós fizemos em gesso. Então o trabalho, visualmente, ele encanta justamente porque ele está bem real, bem próximo do que seria uma estrutura metálica. E daí aqui embaixo você fica com umas molduras, tem caixa ali do sofá. Isso, a ideia aqui é a gente colocar os móveis todos em sintonia, delimitando bem os espaços e valorizando, principalmente, no fundo, a mesa de sinuca. Nós optamos pelo tecido preto em cima, para dar um toque um pouquinho mais sofisticado. Então, quer dizer, você já vê quando vê a mesa de sinuca, que já é uma sala, não é um living qualquer, né? Não, a ideia é justamente essa ideia do multiuso, de brincar. Então você vai ter um espaço para sinuca, TV para ver shows, jogos e a parte musical. Por isso que tem a ideia de jukebox. A TV está escondida ali atrás do vidro? Não, a TV está aqui no teto. Ai, meu Deus, ela está escondida aqui. E ela ainda gira, ela ainda tem um sistema de girar 360 para você alocar a melhor imagem dentro do ambiente. Antes de mostrar todos esses recursos, esse vai e vem aqui do living, vamos falar um pouco mais. Você usou mobiliário de designers brasileiros? Brasileiros, essa daqui é uma poltrona que ganhou um prêmio, o Golden Award, agora em Milão. É feito pela equipe do Mula Preta, que eu gosto muito do trabalho deles, são novos. E o pessoal lá do Rio Grande do Norte. Isso. E, então, a gente usou marcas nacionais, Sacaro, América, enfim, todas as fábricas que estão... Eu gosto muito de valorizar o design nacional em nossos projetos. E a área que tem a ver com o tema de casacor. No piso você usou o quê? No piso é um porcelanato, lançamento da Porto Bela. No piso é um porcelanato da Porto Bela, aí tem as mesinhas de centro, aqui ele gosta de... A ideia da decoração meio geek, né, que ele gosta muito do Star Wars, por isso a decoração toda levando para esse tema e buscando um pouco do gancho do filme que está sendo lançado agora, que vai ser lançado agora no final do ano, que já é um sucesso. Você tem algum amigo que é esse empresário? Eu tenho três amigos que já entraram aqui que querem igualzinho o espaço, amaram a mesma coisa. Muito legal, é, porque é bem... é bem da... de quem nasceu ali na década de 70. É, 70, 80, pega toda essa virada aí todinha desses filmes de ficção científica, que é muito legal. Aí, por falar em ficção científica, começa. Começa a ficção científica desse espaço. Tem várias coisas que acontecem aqui. Por onde a gente começa, hein? Eu acho interessante mostrar a tecnologia que hoje você não precisa nem mais apertar o botão. Você basta apoiar ele e sensores no imobiliário começam a transformar o cenário do espaço. Ah, é? Tem sensores aqui, não? Isso, tem sensores, alguns aparentes e outros escondidos, que é justamente para mostrar esse efeito. E agora, cadê esses sensores? Onde é que eles estão? Vamos lá. Vamos já mostrar. Vamos. Vamos. Começamos por qual? Eu preciso. Vamos precisar chamar sempre o recepcionista. Por favor, celular. Celular. Celular, agora está trocando mensagem no WhatsApp. Mensagem. Trocando mensagem no WhatsApp. Não, aqui. Então, mas está no seu celular? Está no celular, é um aplicativo que você baixa. E é simplesmente simples, você nem precisa mais apertar o botão. Você vem somente... Primeiro, mostra o celular aqui para o cinegrafista. Está lá. Está aqui. Ele tem os vários cenários, mas você não precisa necessariamente apertar mais o botão. Você vem... E apoia. Olha! Seu celular... Uou! E ele já muda o cenário e vamos entrar no cenário cinema. Meu Deus, a televisão! A TV desce, a cortina se fecha e muda todo o clima de luz dentro do ambiente. Eu coloquei ali porque agora eu quero assistir um filme. Então, fechou meu blackout, abriu minha TV. Isso. E esse sistema automaticamente recarrega o celular. Sem precisar conectar. Entendeu? Então, é muito legal isso. Mas ele também não precisa necessariamente ficar exposto como ele está aqui. Olha, está passando lá o Jornal Nacional. Então, e aqui a gente vem e coloca ele nesse outro ponto da mesa, onde não tem nenhum sensor aparente. E ele já transforma, muda o cenário todinho. Então, não necessariamente ele precisa ficar exposto. O sensor está embaixo da mesa? Embaixo da mesa. Então, a tecnologia vem justamente para agradar o homem e a mulher. Porque a esposa não vai querer que fique esse ponto que talvez não seja tão decorativo. Mas, então, tem a solução de ficar escondido. Não ficar aparente. Então, botei o meu celular ali. Cheguei em casa, botei o meu celular ali. Baixou a TV, fechou a cortina. Sento para assistir TV Casa Coral Vivo. Então, a ideia da tecnologia é ser funcional mesmo. Nada mirabolante. E que você possa aplicar no seu dia a dia. É super interessante. Então, a gente pode preparar, acordar de manhã. Botar o celular do lado da cabeceira da cama. Já preparar o café na cozinha. E você recebe um postzinho dizendo, café está pronto. Aí você levanta e vai já tomar o seu café. Quem fez esse sistema para você? Para mim, é a Emisato. É uma empresa local que atende todo o Brasil e desenvolve tecnologias personalizadas. Emisato fez esse sistema. Tem dois sensores aqui. Você botou em um, fechou a cortina, saiu a TV que estava escondida lá. E é essa TV que gira? Essa TV também tem opção. Não, não, não. Aqui não gira, não, né? Não, ela pode girar. Aqui? Aqui ela pode girar. Tem como girar? Claro. Vai girar a TV? Vai girar para você rapidinho. Tá. Ela fica escondida no fundo. Porque como nós estamos em uma amostra, eu não posso fazer uma demonstração muito prolongada, senão fica um pouco entediante para quem está visitando. Sim. Então, mas aí a gente vai te mostrar agora o efeito dela girando e mostra como ela pode ser aproveitada em vários ângulos do mesmo espaço. Deixa eu ver. Ela está controlando lá a TV? Isso. Enquanto ela controla a TV, a gente continua falando. Tem mais coisas que acontecem nesse espaço? Sim. Então, assim, o imobiliário todinho também, nós optamos por sistemas de porta que você pode acionar a abertura e o fechamento da porta pelo próprio celular. Então, isso é interessante. Eu imagino, principalmente em questões de segurança, que você pode abrir e fechar através somente de uma senha. Não necessariamente precisa mais de uma chave. Ou então, isso pode ser uma coisa mais prática mesmo no teu dia a dia, para facilitar no uso diário. Aquilo que eu falo, a tecnologia tem que funcionar e tem que ser prática. Não adianta ser algo que você vai usar rarissimamente. Você tem que colocar ela no dia a dia, no seu dia a dia. Aqui você optou por fazer uma porta ali só mesmo para mostrar a possibilidade. A possibilidade. A ideia foi justamente essa, somente de mostrar como você pode movimentá-lo. E caso aquilo fosse um ponto de escritório, alguma coisa, você já deixaria uma senha e a porta não se abriria se não tivesse a senha da automação. Da automação. Muito legal. Quer ver? Vamos mostrar a porta ali, a porta aqui do lado, que é a porta que abre e fecha, que é desse armário que está aqui. Isso só. E é nessa forma de demonstração. A gente pode aplicar ela no celular, no Kiped, que são os tablets na parede. E a gente pode colocar aqui. Ele vai fechar agora. Olha. Entendeu? E automaticamente ela fica travada. E isso proporciona mais uma segurança para dentro do espaço. Sabe por que isso aí é bom, Fábio? Fiquei pensando agora. Pensei o seguinte, Ricardo. Vamos ver se você concorda comigo. Tem um monte de gente que tem toque e só consegue dormir se a porta do guarda-roupa está fechada. Você é assim, Júlia? Não. Você é assim, Fábio? Não. Ainda bem que não. É assim, Ricardo? Não? Você dorme tudo com a porta. Mas tem muita gente. Pode escrever isso. Você está assistindo o programa ao vivo. Não é verdade que tem muita gente que só consegue dormir com a porta do guarda-roupa fechada? Aí pode. É. Aí cada um vai controlando de acordo com a tua necessidade. É isso que é o legal da tecnologia. É que você vai adequando. E a pessoa que for fazer a integração da tecnologia no espaço vai atender a tua necessidade. Pronto. Daí vai, estou na cama, bota o celular, fecha a porta de todos com o guarda-roupa e pronto. Dormiu. Agora vamos falar dessa mesa de sinuca preta que também é o hit do espaço. É. Isso é muito legal porque na realidade ela é uma mesa de jantar. Eu optei em não colocar o tampo para ficar bem visível a questão da sinuca. Mas ela é uma mesa de jantar que se transforma em sinuca. Então você tem aquele espaço em casa que não tem um apartamento muito grande ou uma casa muito grande ou o espaço onde vai colocar não muito grande. Você tem a opção de ter o jantar e a sinuca para se divertir. Tem um tampo laqueado, um tampo de vidro? Tem um tampo laqueado em madeira que encaixa em cima e ela se torna uma mesa de laca preta. Então aqui acaba sendo um estúdio que ali poderia ser uma cama, aqui poderia ser uma mesa. Isso. A ideia é essa do espaço multifuncional mesmo, de você se divertir dentro do espaço. E assim também, o que acontece, eu coloquei no cliente porque a esposa queria a mesa e ele queria a sinuca. Então a briga acabou, porque temos os dois numa única peça. Isso é muito legal. Isso daqui eu já vi hoje de manhã, estavam aqui os fornecedores da mesa e está todo mundo querendo essa mesa. A Seven Ball é um espetáculo, é muito boa mesmo, eu gosto muito do material que eles produzem. São vários tamanhos e vários modelos, é muito legal. Muito bacana. E essa caixa de som aqui funciona de verdade? Funciona. Na realidade, eu estou colocando ela só para efeito visual aqui no momento, porque todo som está na automação. Mas ela realmente funciona e tem esse visual retrô que eu queria imprimir um pouco no espaço. Legal, né, Feito? É o sonho de consumo de várias pessoas também, né? Sim, eu sou um. Eu me candidato a ter uma dessa, é maravilhosa. Você que escolhe as músicas do teu espaço? Sim. Na realidade, como ele é um quarentão, então as músicas giram aqui em torno dos anos 80, final dos anos 80 e 90. Então, as músicas que tocam aqui são nesse período. Então, playlist é todo seguindo essa linha. Depois você vai liberar a sua playlist para o pessoal? Vou liberar a playlist para o pessoal. Eu gosto muito de trilha sonora nos ambientes. Ano passado eu fiz um, que era o estúdio do DJ, e eu produzi um CD e eu distribuía para todo mundo dentro do espaço. E esse daqui eu estou separando tudinho de uma forma mais digital, porque alguns espaços hoje, os aparelhos já estão, o CD já está um pouquinho embaixo, mas eu vou distribuir de uma forma mais digital, que é bem legal. Muito bacana. Bom, a nossa TV não girou, né? O pessoal está lá descobrindo como é que faz para girar. Mas vocês viram ela descendo, agora vocês vão ver ela subindo. Vamos subir a TV, não girou, nós vamos guardar. Vamos lá. Agora você vai fazer pelo celular. Ah, mostramos o teto, olha o teto. A ideia é justamente do efeito, ela subindo agora, automaticamente, e o efeito do... Esse visual eu quis dar o efeito de discoteca retrô, setetão, só que usando uma tecnologia mais nova, usando os LEDs e os cubos em acrílico para dar esse efeito. Que legal, que legal. Então, aí ele segue dando um toque mais retrô e acompanhando a batida da música, que é muito bom. Ah, é? Está acompanhando a batida? Acompanha um pouquinho do ritmo da música, olha. Que legal. Tá? Muito bacana. Imagina, né? Vários caras querendo esse espaço. Então, a ideia é justamente essa. O espaço não é um espaço muito amplo, mas é totalmente interativo. Então, o público masculino se identifica mais do que o feminino, realmente, aqui. Totalmente. Vamos ligar novamente as luzes e você vai me falar qual o seu Instagram e o Instagram do Fernando. Bom, o meu Instagram é Fábio Maciel Seixas e do Fernando é Fernando Navarro 16. Fábio Maciel Seixas e do Fernando, Fernando Navarro 16. Número 16. Dezesseis. Um e seis. Aí você conhece outros trabalhos deles. Já participaram de outras casacor também. De todas. De todas as casacor. Por isso que tem o número cinco ali. Nós participamos das somas veteranos. Nós somos das cinco edições. Muito legal. Então, eles são veteranos de casacor Pará, esse ano novamente, com o living do jovem empresário. Esse cara de 40 anos que adora tecnologia e aqui recebe amigos e brinca e bota o celular lá e abre e fecha. Entrou e se divertiu. O espaço é esse. Muito legal. Música 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 Música